Olá, pessoal! Hoje no Dicas de Moda eu vou dar algumas dicas pra vocês de looks de final de ano. Looks para o Réveillon. Muita gente gosta de peças mais básicas e outras já optam por peças bordadas e bem trabalhadas. Hoje eu vou dar dicas pra vocês montarem looks mais básicos e looks bem de festa mesmo, com brilho, bem arrasadores. Eu tô usando um vestido aqui básico, com uma sandália nude. É uma opção, viu, pessoal? Uma opção super bacana pra quem gosta de looks mais básicos. O vestido, vocês podem ver, que tem um detalhe aqui de aplicação com alguns detalhes de brilho. É pra quem gosta de looks mais discretos, tá? Eu gosto bastante desse estilo, inclusive é uma das opções que eu usaria muito, que eu gostei bastante. Sem falar que é uma peça que você usa depois pra alguma ocasião. Bom, e eu vou mostrar pra vocês também quem quer montar look. Calça, com uma blusa ou short, com uma blusinha. Então, assim, várias opções pra vocês montarem look. Vamos lá! Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar pra vocês opções de looks que vocês podem montar para a virada de ano e para as festas de réveillon. Então tá. Tem pessoas que não abrem mão do vestido, tá? Pra essas viradas. Mas o que que acontece? Você pode estar montando look sim, é super bacana, tá? Vou dar a dica pra vocês aqui de um look montado, fazendo composição de saia e regada. Olha, ó, super bacana. Eu acho que é um look que você pode apostar e que você pode vir com uma sandália off-white ou uma sandália nude ou até mesmo dourada, tá, pessoal? Então o look é básico, mas vocês podem ver que a regata, ela tá bem trabalhada. É uma regata bordada, com renda. Então, assim, é um look legal, tá? Vocês podem apostar sim, vocês vão arrasar com certeza. E pra quem quer montar com o que já tem em casa, também é uma opção, tá? Super bacana. E eu tenho também, pra quem já não abre mão das peças mais sofisticadas e gosta bastante, assim, do bordado, daquela peça mais fina e chique, eu dou a opção pra vocês também aqui de uma camisa que eu acho linda, por sinal, bordada, tá vendo? Ela é mais trabalhada, olha que bacana, os bolsos, a gola, toda trabalhada. É uma opção pra vocês também jogarem com a saia, tá? Pra quem não quer, assim, esse look mais soltinho, você pode optar por uma bermudinha, um short, ó, um short de alfaiataria. Eu tenho uma aqui, uma opção super bacana, que é esse short saia. Ó, pessoal, na frente é a sainha e atrás é o short. Super lindo, eu acho que ficaria super bacana com essa camisa e é uma opção pra vocês arrasarem na virada de ano. Agora, pra quem não abre mão do vestido, que muita gente gosta mesmo do vestido, como esse que eu tô usando, é uma das opções também que eu dou pra vocês, viu, pessoal? Olha que bacana. É um vestidinho mais básico, mas ele tem um detalhezinho aqui de aplicação super legal, tá vendo? Fica uma peça mais fina mesmo pra final de ano e eu coloquei uma sandália nude. Esse vestido também vocês poderiam colocar a sandália dourada, tá? Ia ficar super bacana, eu acho que é uma opção pra vocês. Vamos lá, então, falar dos vestidos. Pra quem não abre mão do vestido e quer passar essa virada de vestido, eu dou várias opções. Dos mais básicos aos mais sofisticados. Ó, uma opção que eu tenho aqui é esse vestido que eu acho lindo. É um vestido com tecido trabalhado, ele é super delicado, tá vendo? Ele não tem bordado, tá, pessoal? Mas o tecido é super legal, o tecido é muito bacana. É uma opção pra vocês também. Esse vestido aqui vocês poderiam colocar também com essa sandália que eu tô, olha, como ficaria legal. Ou vocês também poderiam colocar aqui uma sandália dourada. Eu acho também que é uma opção, tá? Tem uma outra opção aqui pra quem quer fugir do básico e gosta de inovar. É um macacão, gente. O macacão veio com muita força nesse verão. Inclusive, ele veio até pras festas no final de ano. A Eks teve esse aqui que eu achei super legal. Ele chegou essa semana. É uma peça também inovadora pra quem quer arrasar nas festas de final de ano. Tá vendo, pessoal? É esse macacão. É uma peça inovadora. Então, assim, é algo que as pessoas pensam, pô, mas o macacão é bacana? Sim, é bacana. Eu acho que vale investir em peças inovadoras desse jeito aqui. Você falar que você vai usar depois porque o macacão, ele não sai, né? Ele vai e volta e sempre tá na moda. E, assim, a gente continua vendo ele. Eu tenho uma peça que eu amo muito. Inclusive, eu até comprei esse vestido. Que eu adorei demais. Ó, pessoal. Olha o shape desse vestido. Ele imita, assim, muito um trench coat, tá? Por causa dessa amarração aqui na cintura. Mas, assim, é um vestido com um shape super bacana. Esse zíper aqui, ó, frontal, ele é super legal e bonito. Traz uma proposta diferente. E dependendo pra onde você vai passar, onde você vai passar a virada de ano, é uma das opções, eu acho super bacana, assim. E eu vou dar uma opção pra vocês, gente. Esse vestido aqui, eu acho que fica legal com a sandália com amarração na perna, viu? Eu acho que até com a preta ficaria super bacana. Eu acho que vocês poderiam pensar também como ficariam legal, tá? É uma das dicas que eu dou pra vocês. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Então, assim, vai lá e arrasa na virada do ano. Sigam as dicas que eu dei pra vocês. Vocês vão arrasar, eu tenho certeza. Quinta que vem tem mais. Beijo. Bye, bye. E aí